Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra, clicando no card. ...agremiações que te ajudaram a formar o mestre que você é hoje. Bom, antes de tudo eu preciso agradecer as pessoas com quem eu aprendi muito, né? Eu aprendi lá atrás com Bolinha, na Barroca, aprendi com o Polistano da Glória, depois eu fui para a Vaivai, aprendi muito com o Tadeu, fui para a X9, aprendi com a Damastor. De todos eles eu tenho um pouco. Lógico que a minha característica é o meu jeito de ir, mas eu tenho um pouco de cada um. Eu fiquei 21 anos com o Tadeu, fiquei 3 anos com a Damastor, fiquei 2 anos com o Binha, com o Bolinha, e assim vai. Então eu peguei um pouco de cada um. A minha primeira experiência com o mestre de bateria foi na X9 Polistana junto com o Augusto. Nós ficamos 7 anos à frente da bateria e 7 anos tirando nota máxima, né? Caramba! E foi uma coisa que foi muito... Porque foi assim, o Damastor saiu e ficou um buraco. O presidente não queria contratar ninguém, queria alguém da casa, mas como o Augusto não tinha experiência, eu já tinha experiência de muito de avenida, né? Como ritmista, ele falou, vou apostar na dupla. Aqui em São Paulo, não é tudo, vou apostar na dupla. E nós vamos ter um casamento perfeito, apesar que não existe casa com dois maridos, né? Mas na X9 deu certo, deu muito certo. A primeira experiência foi muito complicada, porque a gente não sabia nem como colocar a bateria na vida. A gente sempre estava lá dentro, né? Mas na frente da bateria, que eu era diretor de bateria e o Augusto também. Então a gente arrumava instrumento, a gente montava a bateria, mas assim, a frente da bateria é responsabilidade muito grande, é a maior aula de uma escola de samba, né? E a gente não tinha essa experiência e não tinha essa vivência. Então o primeiro ensaio técnico, a gente estava perdido. Perdido para mim agora, como é que faz? Monta a bateria, fica eu e você na frente? Ou fica você, ou fica eu? Era uma confusão nos primeiros momentos. No dia do desfile, nós falamos, meu, tudo que nós tínhamos que fazer, já fizemos. Ensaiamos na quadra do ensaio técnico, está todo montado, a bateria está aí, a escola está linda. Vamos embora, vamos pôr, a bateria na avenida. E deu certo, aí vieram a nota. Aquele negócio, primeiro ano de nota, aí meu Deus, se não der certo, a cabeça vai rolar. Nota que tem desespero, né, Tornado? Fala a verdade, mesmo depois de anos de experiência, chegou lá o seu 15, dá vontade de dar a corrida, né? Não tem jeito, né? Espera aí. E aí